Isso aí pessoal, mais um vídeo pra vocês aqui no seu canal Pardal Carros e Caminhões, hein? Pessoal, estamos aqui numa chácara aqui do nosso amigo Elvio e aqui tem alguns carros aí. Eu fiz aqui uns quatro vídeos nesse local aqui, tem muitos carros raros aqui, tá? E eu vou mostrar pra vocês agora alguns deles, tem uma TL aqui, aqui temos um Passat, aqui tem um Passatinho, deixa eu ver aqui pessoal, esse é um Passat, E aqui, aqui é a TL pessoal, ó. 13 mil vai embora, tá? Tá no meu nome. Ó pessoal, essa TL aqui, a TL é quanto? 13? 13, tá no meu nome. 13 mil na TL pessoal, ó. Mais um vídeo pro canal de canal, mais uma vez aqui no, na chácara do Angle, colecionador de carros antigos aqui, de colorado, Paraná, capital do rodeio, eita. Esse aqui não tem dinheiro que paga não, tá? Pra você andar usando aqui, ó. Nesse aqui, eu vou falar, hein? Esse aqui é raro, hein, ó. O pessoal fala... 69 dramático. Então, 69 dramático. O pessoal fala de carro dramático, nessa época, em 69, já saiu o carro dramático. Esse aqui é 69, dá uma olhada na interna desse carro. Ó, ó. Olha só, pessoal, aqui é a TL por dentro, ó. Olha só. Esse ano ele ronca, viu, Batazá? Esse aí, eu vou pra funcionar? É, eu mandei fazer a bomba d'água dele. Ah, aí sim, hein. Aí, né, já vai montar ele esse ano. Não esquece de me avisar, caramba. Eu vou orar aqui agora. Falar, Batazá, amanhã ela vai mexer no carro. Como você não vai funcionar? Você fala, pô, mãe, eu vou dormir aqui. Você tá esperando o mecânico lá. Porque ela vai mexer no câmbio, né? De Maringar, ele vai vir aqui, posar aqui, lá, com sábado e domingo. Não, você me avisa, por favor, meu Deus. Aí, galera, vai vindo aí, né? Ó, combinado no meio dele. Eu vou vir aqui pra fazer, ver esse carro funcionando, ó. Vocês vão ver só. Olha, ó, rapaz. Olha. Tá no meu nome, senhor. Tá no seu nome, tudo certinho. Um preço que você não vende. Olha só o que que pulou aqui na minha, no meu rosto, pessoal, ó. Tamanho da aranha, ó. Olha só, acabou de pular aqui no meu rosto. É, do jeito que tá aqui pra ele ir embora, mas eu não peguei não. Precisando eu tô, sabe? Ele vale um pouquinho mais, sabe? Já me chamaram até pra fazer um leilão dele. É? É. Ó, desse moldeiro aqui, é difícil você ver. Olha, com esse carro aqui é bem rarão. É raro, é o treinamento dramático aqui, é raro. É bem raro, ó. Pessoal, mais uma vez o meu amigo Rony do TV Pardal aí, agora com o novo canal, o... É, canal Pardal Carros e Caminhões. Canal Pardal Carros e Caminhões. Entra lá no YouTube, lá que você vai ver aí, ó. Esse é o Baltazar Estrada Alucinante, pessoal. É, galera, Estrada Alucinante, novo canal. Se inscreve lá, galera. Opa, com certeza o pessoal vai... Deixa o seu like lá pra nós aí. O pessoal vai se inscrever lá. Baltazar, esse carro, você que entende mais aí, esse carro é o... É o que? É um Galaxy também? É, esse aqui é o Landau, esse aqui, né? É um Galaxy LTD também. É, esse aqui é o Galaxy LTD, esse aqui. No documento ele marca assim, ó. Ford Galaxy Landau. Ah, tá. Ford Galaxy Landau. É, não sei... Então, vamos falar Landau, vamos falar Galaxy, né? É. Então, esse aqui é o LTD. Tá até aqui, ó. Só a lanterna dele, tá até aqui, galera. Aí, pessoal. Olha, pessoal, como ele falou... Ó, esse carro aqui, ele é dramático, ó. Mas tem que falar grosso, tem que falar bonito. Dá uma olhada no painel, ó. Dá uma olhada aí na caseira dele. Esse aqui é o Galaxy Landau LTD. Olha só as calotas ali de roda, ó. Olha só, que carro. Ó, o ventilador aqui, ó. E aí, pessoal, ó, ele já recusou 60 mil nesse carro, hein? Então, de repente aí, se você tiver interesse aí, tem que ser acima desse valor, viu? Pessoal colecionador aí, ó. Olha só a frente aqui da TL, ó. Realmente... Bem interessante, né? É, o povo já anda bravo comigo, sabe? Eu falo isso, fala que eu deixo estragando, mas... Estragando. Ai, meu Deus. Mas é assim mesmo, é muita coisa, né, Elby? É, eu fui juntando, sabe? Por gostar, a gente vai juntando. Aí, depois que acontece? O mundo dá umas rasteiras, né? Aí você tem fio pra estudar. Tá, eu tô formando dois, então esse aqui tem que esperar. Mas o meu projeto, o que que foi? Quando eu comecei a comprar, eles estavam tudo pequenininho. Eu comprei nisso, garantindo a faculdade deles. Aí, ó. E deu certo? Não deu. Graças a Deus, viu? Aí o que aconteceu? Eu tô conseguindo formar eles, e sem precisar vender. Sem precisar vender. Mas a minha intenção era formar eles através desses carros, porque eu sabia que valorizava. E como valorizou? Mostrei pra cá o trem. São carros aqui que eu paguei, eu paguei 4 mil nesse carro. Nesse aqui? É. Nos outros, tudo menos que isso. Que ano que você comprou esse carro? Nossa, rapaz, isso aí... Aí, agora lascou. Isso aí tem tão uma história, esse carro, sabe? Esse velho, ele morava sozinho. É. Ó, você aproveitou da solidão do velho. Aí, ele não vendia. Brincadeira. Aí, eu tinha uma amiga aqui, que era assim que esse velho, né, que morava lá. É. Aí, ia lá, não, não vou vender. Aí, um dia, ele desceu aqui e falou assim, ó, o velho vai vender o carro, que é 4 mil real. Ó aí. E eu falei, nossa senhora. Eu tinha o dinheiro dentro de casa que eu ia comprar ferro, né, que eu deixo na serralheria. Ah, na serralheria. Eu falei, vou buscar esse carro. E eu levei o dinheiro, rapaz. E não sei o que aconteceu com o dinheiro, que dava 4 mil e 20 ou 3,980. Passou um pouquinho. E deu barulho por causa desses 20 reais, sabe, que tava passando. Tá passando. E aí, eu não lembro o que aconteceu lá, mas eu acho que eu deixei os 20 pra poder... Garantir e trouxer o carro. É. Aí. Mas fiquei mais de um ano e pouco pra conseguir comprar esse carro. Brigando pra comprar. Um amigo meu que fez uma frente. Porque ele não vendia. Aí, um dia, ele falou, ó, se você quiser comprar esse carro, eu te vendo hoje. Amanhã, não vendo mais. Mas é o cascaio. Aí, ele desceu rapidinho aqui e eu já fui com o guincho. Opa, já vou tampar um pouco desse véio agora. Aí, nós chegou lá e falamos que compramos junto, né. Ah, tá. Pra ele não minjar pra trás, alguma coisa assim. É, nós compramos junto e tal. E aí, eu trouxe esse carro, mas tava tudo amassado até, tava debaixo de um pé de manga, sabe. Como dói, hein. Deu que subiu em cima. Aí, eu desamassei e voltou tudo, beleza. Lavei esse carro com bucha. E tanto lodo que tinha. É, nada. E ficava o tempo lá debaixo de manga, chuva. Foi criando lodo. Manga apodreceu em cima. E hoje, olha como é que tá o carro. Aí, eu cheguei aqui e funcionei tudo. É? É. Aí, deu problema na bomba d'água. E eu comprei um outro câmbio e punhei nele, porque o câmbio dele tava com problema. Aí, é o dramático. É, aí eu comprei outro câmbio que já tá nele. Já tá nele. Já, agora você vai fazer ele funcionar aqui. Bom, Almeida, o quanto tempo tem? É, não, ele já funcionou. Só que a bomba d'água deu problema. Aí, você tirou e... Aí, nós já fizemos a bomba d'água, já tá aqui em casa. Agora, só falta montar de novo. Mas, pelo amor de Deus, não esquece de me avisar. Aí, o projeto é... Opa, isso aí. O projeto é legal, ele funcionando de jeito que tá, né? Não, sim. Aí, nós vai até pensar se vende, né? Que, de repente, valoriza um pouco mais. É, vamos funcionar esse, que o tal rompe do motor do meninão. Pra nós podermos ver. Esse aqui é uma Maverick, que você tá restaurando? Esse é uma Maverick 75. Esse Maverick tá restaurando também. É, esse aqui nós estamos fazendo ele, sabe? Tá fazendo, né? Olha, galera, ó. Pessoas que estão... Ô, Baltazar. Olha aí, pessoal, ó. Você acredita que essa aranha pulou no meu rosto? Pula, rapaz. Ela fica na teia, assim, ó. Eu passei aqui, ela pulou no meu rosto. Ah, é perigo. Mas eu filmei pro pessoal. Eu filmei pro pessoal aí, aranha pulando no meu rosto. Olha ali o tamanho da aranha, ó. Então. É uma amiguinha, né? Então. E aquele ali é outra Maverick. Aquele ali é só pra peça, né? É. Na verdade, eu tirei umas peças dali e ponho aqui, né, mano? Ali, pessoal. Aqui tem outra Maverick, ó. Deixa eu mostrar ali pra vocês. Ó, aqui mais uma Maverick, ó. Olha só, pessoal. Essa daqui, ó. Essa aqui é só a casca, pessoal, ó. Já foi tirado peça, né? Dá uma olhada, ó. Realmente, Maverick valorizou demais, hein? Um carro desse hoje restaurado é pra mais de 100 mil reais, pessoal. Realmente. Então, ó. Mais um vídeo aí pra vocês de mais um local aí com carros antigos. Aqui na TV Pardal, TV Pardal não. Aqui na Pardal Carros e Caminhões. TV Pardal é o meu canal que eu filmo casas abandonadas. E, ó. Aqui tem mais carros. Esses carros aqui eu já mostrei em outro vídeo, tá? Se você ficou curioso pra ver esses carros. Esses aqui estão todos restaurados, ó. Tem Galaxy, Landau. Tem Opala 4 Porta. Eu vou deixar aí na descrição o link do vídeo desses outros carros, tá? E agora vamos finalizando aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de comentar, compartilhar, deixar o like e se inscrever. Você que não é inscrito aqui no seu canal Pardal Carros e Caminhões. Tchau, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau, tchau.